Desde o ministério mortal de Jesus Cristo, muitos se esforçam para registrar seus milagres e ensinamentos e publicá-los ao redor do mundo no idioma falado pelo povo. Jerônimo viajou para Belém no século IV e, como requerido pelo Papa, dedicou toda a sua vida à codificação da tradução da Bíblia em latim, que dominou o cânone católico por 1.600 anos. Mil anos mais tarde, John Wycliffe traduziu a versão de Jerônimo da Bíblia em latim para o inglês e estimulou sua propagação pela Inglaterra. 150 anos mais tarde, William Tyndale, na Inglaterra, e Martinho Lutero, na Alemanha, usaram a versão original em grego e hebraico para traduzir a Bíblia para o vernáculo popular. O fogo da fé Londres, Inglaterra Um dos fatos mais incontestáveis da reforma foi o papel essencial que a libido do rei Henrique VIII exerceu na abertura do caminho para o protestantismo na Inglaterra. Após 16 anos de casamento com Catarina de Aragão, Henrique se apaixonou por uma linda jovem da corte, Srta. Ana Bolena, que havia recentemente voltado da França. De repente, Henrique VIII chegou à conclusão de que Deus o havia amaldiçoado por ter se casado com a viúva do seu irmão, e que era por essa razão que Deus o estava castigando ao não permitir que tivesse nenhum filho homem que sobrevivesse. Ele acreditou, portanto, que era seu dever livrar-se de seu falso casamento e casar-se novamente, já sabendo exatamente quem seria a nova esposa. Há muitos católicos polêmicos que dizem que Henrique VIII era concupiscente, incapaz de ser fiel no casamento, e que Ana Bolena o havia enfeitiçado. Coitadinha da Catarina de Aragão, ela teve uma vida tão difícil sendo abandonada pelo rei. Ela foi o primeiro membro do Clube das Desquitadas, sem ter culpa alguma. Ela foi vítima de sua própria infertilidade. A descrição básica do papel de qualquer rainha no início do período moderno era ter um herdeiro para que a segurança da nação continuasse estabelecida no futuro. E isso é algo que ela não consegue fazer. Apesar de inúmeras tentativas e abortos, ela dá à luz a uma filha, Maria. Mas não era o que o rei esperava. Henrique tinha uma incrível habilidade de se autoconvencer de que qualquer coisa que ele quisesse também era a vontade de Deus. E uma vez que se convencesse disso, nada o impediria de fazê-lo. Assim como Catarina e Henrique, Ana Bolena também tinha interesses religiosos. Que parecem ter sido formados enquanto vivia na França. Já que não era ilegal ler a tradução da Bíblia em francês. Ana parecia ser devota de William Tyndall e seus escritos. Ela se interessava pelo protestantismo, foi educada na França, onde lia livros protestantes e se associava com outros protestantes na corte. Eu suponho que essas eram as pessoas que a incentivavam a se tornar a esposa do rei. Em 1528, Tyndall escreveu A Obediência de um Cristão, um livro que afirmava corajosamente que os fiéis comuns deveriam tirar seu sustento espiritual diretamente das escritoras. E viver pela palavra de Deus, em vez de seguir, de acordo com Tyndall, superstições papais. Ele queria levar as palavras de Deus aos homens e mulheres como os da Inglaterra. Ele queria que suas opiniões fossem representadas na organização da igreja e do Estado. Tyndall proclamava obediência aos poderes existentes, uma hierarquia secular, transmitida de geração em geração. Uma ideia que rapidamente agradou o rei Henrique. O livro foi apresentado ao rei Henrique por Ana Bolena. O livro Obediência de um Cristão teve uma influência muito positiva em Henrique. Essa é uma publicação para ser lida por todos os príncipes da Europa. Foi um livro muito reconfortante para ele, porque príncipes poderiam agora governar não apenas por direito divino, o que continuariam fazendo. E até mesmo Tyndall não negava isso. Mas governariam também com o consentimento da população. Com o passar dos anos, isso se transformou na convicção de que Deus o havia ordenado como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, segundo em hierarquia, estando somente abaixo de Cristo, não aceitando nenhuma autoridade humana, mas exercendo a autoridade de Deus em seu nome sobre a Igreja da Inglaterra. Pode-se dizer que a sua reforma tinha motivos parecidos com a reforma de Martin Lutero. Ambos sentiam que Deus estava enfurecido e que precisava ser apaziguado e que a retidão precisava prevalecer. Henrique era um homem virtuoso, um homem com consciência, o que significa que o que for que sua consciência lhe diga, ele deve obedecê-la. E sua consciência, de acordo com o dramaturgo Robert Bolt, era voraz. Rei vs Papa Thomas More admirava a religiosidade de Catarina de Aragão e, assim como ela, era um católico devoto. Mas ele também era fiel ao rei e, ao contrário do que o povo acreditava, argumentou várias vezes perante os representantes do Papa pela anulação do seu casamento. Somente depois que o rei, com o incentivo de Ana Bolena, começou a usurpar o controle da Igreja na Inglaterra, foi que More começou a impor um limite. A história inglesa começou com disputas entre as autoridades eclesiásticas e o rei Henrique VIII, que, na realidade, não estavam relacionados à reforma. Se relacionavam ao fato de que ele continuava casado contra sua vontade e estava determinado a fazer com que a igreja confirmasse que ele nunca havia se casado com Catarina. Nós frequentemente chamamos o que aconteceu com a rainha Catarina de Aragão de divórcio, mas não foi. Na realidade, foi uma tentativa de Henrique VIII dizer Papa, eu nunca fui casado com esta mulher e suplico que Vossa Santidade, o Papa, confirme isso para que então eu possa me casar com outra pessoa. O Papa não podia fazer isso, o que resultou em uma força irresistível, fazendo pressão sobre um objeto imóvel. O Papa não podia aceitar isso, porque o sobrinho de Catarina de Aragão era o homem mais poderoso da Europa. O Imperador Carlos V, e aos seus olhos, Carlos era muito mais importante para o Papa do que Henrique VIII. Então não foi difícil concluir que Carlos V não aprovaria algo que arruinasse a vida de sua tia. Esse era o problema, e foi a razão do roubimento com Roma. Majestade, Henrique continuou pleiteando com o Papa para uma anulação, e o Papa provavelmente teria aceitado seu apelo, se não fosse pelo fato importuno de que ele estava em uma prisão domiciliar sobre a guarda do Imperador Romano, que era sobrinho de Catarina de Aragão. O Papa se recusa a alterar sua decisão. Eu quero isso anulado, e quero agora... Vossa majestade, minha fidelidade... Vossa fidelidade para com o vosso rei. Thomas Moore era um humanista cristão e um estudioso europeu, o que nos faz supor que ele simpatizaria com este novo movimento reformista, mas Thomas Moore era, assim como muitos humanistas cristãos, fielmente comprometido à unidade e à continuidade da Igreja Católica. Sir Thomas Moore estava determinado a proteger a doutrina da Igreja. O que ele via no rei era simplesmente imoralidade. Moore demorava para se decidir, mas por fim se recusa a obedecer o rei. Um rei desejando despejar a mulher que foi fielmente casada com ele por quase 20 anos somente porque está cansado dela e porque queria ter um filho. Casamento é sagrado. Eles prometeram fidelidade um ao outro e isto deve ser permanente. Testemunha de Deus Tornava-se cada vez mais claro ao rei Henrique que o Papa nunca lhe concederia a anulação. E Anna continuou a esperar pelo casamento. Eu não acho que Henrique planejava uma reforma teológica. Ele desejava um divórcio e adorava a ideia de existir a supremacia do rei sobre a Igreja. Mas o real progresso da reforma sob as suas asas em termos de mudança teológica, por exemplo, é muito irregular. No entanto, Henrique já havia se convencido de que Deus não aprovava seu casamento com Catarina. Então, se o Papa não aprovasse a anulação, eles estariam contrariando a vontade de Deus. Este era o pior pesadelo de Thomas Moore. Se o Papa tivesse aprovado a anulação, Moore aprovaria a decisão porque teria vindo da sede do poder católico. Mas ele não podia suportar a ideia de o poder do Papa ser transferido para o rei da Inglaterra, conceito esse que ficaria conhecido como supremacia do rei. Trovões rugem ao redor do trono Depois de 22 anos de casamento com Catarina de Aragão e seis anos de galanteio com Ana Bolena, o rei Henrique expulsou Catarina e sua filha Maria do Palácio de Gainwes, separando-as e banindo-o para diferentes partes do reino. Maria tinha 15 anos de idade e era próxima na linha de sucessão ao trono. Ela nunca perdoou a intrusa protestante, Ana Bolena, por ter destruído sua vida e de sua amada mãe. Maria fez com que os protestantes pagassem muito caro quando se tornou rainha anos mais tarde. Henrique estava desesperado em assegurar a continuidade dinástica e o problema se relacionava também à questão da validade de seus casamentos. De acordo com a lei canônica, ele não poderia deixar sua esposa para casar-se com Ana Bolena. Ana Bolena tomou o lugar de Catarina de Aragão e trouxe consigo suas ideias evangélicas, inclusive a de fazer com que o rei usurpasse o controle da igreja da Inglaterra para que seu casamento pudesse ser aprovado. Quando um conselheiro de confiança do rei Henrique, Thomas Hussley, não conseguiu obter a anulação do casamento com Catarina de Aragão, ele foi acusado de traição e despojado de seu gabinete governamental. Existe um excelente poeta na casa de Tudor que escreveu trovões rugem ao redor do trono. É verdade. Se você brincar com a monarquia Tudor, provavelmente terá um final desagradável. O preço da condenação Palácio Henrique VIII, 1533 Ana Bolena deu à luz à sua primeira e única filha, Elizabeth. Uma menina, Vossa Majestade, muito saudável. Henrique começou a suspeitar que seu novo casamento, assim como o antigo, estava amaldiçoado. O que devo fazer para gerar um filho? Quase que automaticamente, Henrique começou a procurar razões teológicas para entender o motivo de seu casamento com Ana Bolena não ter sido aprovado por Deus. A primeira esposa do rei Henrique, Catarina de Aragão, foi separada de sua filha e banida para um castelo distante e úmido, onde começou a ter problemas de coração. Apesar de sua segunda esposa, Ana, estar grávida novamente, Henrique não estava satisfeito. Quem é essa moça? Lady Jane Seymour. Palácio do rei Henrique VIII Ana Bolena, segunda esposa, é presa da mesma maneira que a primeira, Catarina de Aragão. Devez ir agora, então sede corajosa, e nos veremos em breve. Não, mamãe, não! Não ouvis isso, Henrique? Não ouvis nossa filha chorando? Ela é a vossa filha. Eu sou a vossa esposa. É sempre muito difícil entender os motivos do rei Henrique VIII. Ele era um homem monstruosamente egoísta, e ainda assim, justificava esse egoísmo como a vontade de Deus em todas as circunstâncias. meu querido senhor, rei e marido, a hora de minha morte se aproxima. O terno amor que lhe devo força-me a escrever-te. prisão da torre de Londres, 1536. Andai com vigor, senhoritas. Estamos indo à minha execução, não ao funeral. De minha parte, eu lhe perdoo por tudo e desejo e oro a Deus para que lhe perdoe também. Deus abençoe a rainha, senhoras. Deus abençoe. Deus te abençoe, rainha. Não precisarei mais disso. E por fim, lhe envio nossa filha, Maria, implorando que sejais um bom pai para ela. Vim aqui para morrer. De acordo com a lei, pela lei, fui julgada para morrer. E por isso, não vou falar contra ela. Pois nunca houve um príncipe tão gentil e misericordioso. E assim deixo o mundo e todos vós. E sinceramente desejo que todos rezem por mim. A Deus, eu entrego minha alma. e por último, faço esse voto. Que meus olhos o desejam acima de tudo, Catarina, a rainha. Vossa majestade, acorde, levante. A rainha morreu. Sois o rei da Inglaterra agora. Prepare os cavalos. Iremos a Londres. снetos. Queaimer reis, e as brinquente. E as brinqu NTD, eu entregoia. Legenda Adriana Zanotto A vinda à tona da versão do Rei Tiago da Bíblia foi realizada graças ao suporte financeiro generoso de Rex e Ruth Mohn, Ellen S. e Leslie Leighton, David E. e Verla A. Soresen, Fundação do Legado de Soresen, David e Laura McAllister, Todd e Amy Nelson, Fundação de George S. e Dolores Doré Eccles, Os membros do Conselho de Liderança da BYU Broadcasting e a Fundação de Filmes Legacy.